Bom dia, vlog! Como é que vocês estão, lindonas e maravilhosos? Tudo bem com vocês? No vlog de hoje, gente, eu vou agora tomar um banho, fazer a minha higiene pessoal, mas antes disso, um carinho no meu pet, né, que é a minha catarina, tá? Ah, e tem também um irmãozinho dela. Já estou no banheiro, dá licença que agora vou tomar um banho. Volto já, tá bom? Oi, oi, gente, já tomei meu banho, lavei meus cabelos, já estou aqui no meu closet e vou escolher uma roupa, tá? Confortável pra me passar o dia hoje. Às vezes eu troco de roupa, tá, gente? Mas que início vou escolher essa. E vou abrir aqui as cortinas, a janela, pra dar uma arejada aqui no meu apartamento, tá? Bom dia, vlog! Agora eu vou preparar o meu café. Não vou poder estar falando muito, porque tá muito barulho na rua, tá? Então, sejam bem-vindos a todas vocês que estão chegando aqui no canal, muito obrigada pelo carinho. Já fiquem aqui comigo, vou preparar o meu café agora, tá? Assim que eu terminar o meu café, gente, sabe o que é que eu vou fazer? Resolver aspirar logo o apartamento, porque ele tá muito cheio de poeira, de areia, tudo. Então, eu vou logo aspirar, porque aí eu fico já livre, né? E aí fica tudo limpinho, né? E eu vou tomar só um cafezinho com uma bolachinha e tá ótimo. E, claro, agradecer ao Senhor por mais um dia, né, gente? Porque Deus é fiel, como sempre na nossa vida, né, gente? O que seria de nós se as misericórdias dele não se renovassem a cada manhã na nossa vida, né, gente? Vou logo aspirar aqui o quarto, tá, gente? Na realidade, vou aspirar o apartamento todo logo, porque é muito pelo, tá? Eu tenho dois gatos, tá, que tá chegando agora no canal. E também tenho os meus cabelos, que caem bastante. Então, tem que passar o aspirador todos os dias nesse apartamento, porque é muito pelo. Aí já tô aí no banheiro, né, limpando o banheiro também. E principalmente aí é que cai cabelo, onde eu pintei, né? Aí pronto, aí já viu, né? Já terminei aí. Agora já tô na cozinha. Essa parte aí também tem muito pelo, é onde ficam as rações dos meus gatos, tá? Então, é muito pelo. E eu sou alérgica, por incrível que pareça, a gente vive espirrando. Mas, quando a gente ama, né, a gente ama, tem amor ao pet, então tudo vale a pena, não é isso? Aí vocês devem se perguntando, Jana, você aspirou logo o quarto? Ah, foi, gente, eu sou meio aleatória, tá? Não tem lugar certo, não. Começo no quarto, termino no banheiro ou na sala, e é assim. Mas ela também tava precisando, na realidade, o apartamento em peso, né, minha gente? Porque é muito pelo. Já terminei, agora vou preparar o meu almoço, tá, gente? E essa é a minha rotina aqui, morando sozinha. Não tem muita novidade no momento, porque eu estou lisa sem dinheiro, mas eu vou verá como sempre, né? E vou logo cozinhar o feijão. Ah, gente, vocês viram, né? Eu deixei o feijão no vinagre, tá? Porque quando eu deixo o feijão no vinagre, eu não tenho nenhum problema com gás. Eu não sei se vocês são assim. Quando consomem o feijão, você fica com a sua barriga doendo. Eu sou desse tipo, tá? Então eu tenho sempre que colocar uma colher de vinagre e deixar meia hora o feijão pra poder colocar no fogo. E já tô com essa charque aí, gente, bastante gordurosa. Infelizmente, foi a charque que eu pedi no mercadinho e me entregaram assim. Aí eu vou ter que usar, né, gente? Na realidade, a gordura, ela dá o sabor no feijão, né? Mas na realidade, eu vou colocar também um pedacinho de salsicha, que é aquela calabresa defumada que eu gosto bastante também do feijão. E com isso daí, já vai a mistura. Não preciso nem fazer tipo galinha ou carne cozinhada, porque aí já tá pronto. Praticamente, a minha mistura junto com o feijão. Ah, gente, esse vlog tá sendo mais narrado porque vocês acreditam que eu tava o tempo todo conversando, achando que eu estava com o microfone e na realidade eu não estava com o microfone. Então, por isso que eu praticamente não falei no vídeo. Porque eu esqueci que o microfone não estava com o vídeo. Então, eu vou colocar água, já vou colocar no fogo o feijão. E ele vai ficar aí cozinhando. É coisa rápida, tá? Enquanto isso, eu vou cortando as verduras, tá? Gosto bastante de abóbora, tá? Gente, essa daí ainda sobrou da Semana Santa. Então, o que eu fiz pra ela ficar do dia da Semana Santa até hoje aí, eu simplesmente coloquei ela no papel iluminado, aquele papel, né? É brilhoso e coloquei no congelador, tá, gente? Ela tá meia mole assim porque ela saiu do congelador e tava descongelando, né? Mas fica quase o mesmo sabor. Não vou dizer que fica o mesmo, mas fica quase, tá? Ainda dá pra aproveitar mesmo. Inclusive, ela ainda tá até docinha. Porque quando eu comprei ela, eu não me atentei. Em vez de comprar só pelo menos dois reais, aí eu comprei meio quilo. Então, foi muita abóbora pra mim sozinha, né? Consumir. Então, por isso, né? Então, já tô aí cortando um pedacinho do pimentão que não pode faltar. O meu feijão também, né, gente? É, o meu feijão, ele não tem muito segredo. Só isso aí mesmo já dá o sabor, tá? Geralmente, eu não refogo o feijão porque eu fico enjoada quando eu refogo o feijão. Então, antigamente, eu fazia toda vez feijão refogado. Então, eu enjoei. Então, hoje em dia, é só assim. Pego, corto tudinho e já jogo dentro do feijão. E aí, tô com um pedacinho de repolho, tá? Que esse repolho já faz tempo que tá na geladeira. Então, eu vou tirar essa parte aí. Que dizem que amarga. Não sei se amarga. Vocês sabem, gente. Se amarga, comente aí nos comentários que eu quero saber. Vocês devem se perguntar, né, gente? Sempre a Jana faz almoço. Sim, gente. Faça, sim. Porque eu não tenho condições de comprar marmita, como vocês veem muitas de outubro aí, né? Praticamente, elas não cozinham nos vlogs delas. Mas eu cozinho porque, infelizmente, eu ainda não tenho condições de chegar e comprar marmita, tá? Alguma vez na vida que eu peço um galeto ou meio galeto, entendeu? Ou alguma calabresa. Porque, assim, eu cozinhando sai mais barato pra mim, né, gente? Porque as coisas não estão tão boas pra mim por enquanto. Porque essa é uma fase, eu acredito que vai passar, sim, com fé em Deus. Então, eu estou economizando bastante, mas bastante mesmo de artar. Já curte, tá? Já se inscreve no canal. Não sai se deixar a tua curtida aqui. Fica aqui comigo. Gente, como vocês podem ver, né? Eu tiro toda a pelezinha mais fina da cebola, tá, gente? Porque cebola tá muito caro. Eu não sei se tá caro aí na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade tá, pela misericórdia, de um sem louco, um quilo de cebola. Tá nove reais. Então, o que eu posso aproveitar da cebola, eu tô aproveitando, tá, gente? E aí, minha gente, por que não tá fácil, não? Eu sempre falo isso, né, gente? Não tá fácil, não. Mas é porque não tá fácil mesmo, não. Tá muito caro o alimento. Eu não sei como é que tá aí na cidade de vocês, tá? Ah, já chega aí, já me diz. Qual é a cidade que você assiste o meu vlog? De onde você é? Fala comigo, que eu quero saber. Comente aí nos comentários. Outra coisa também, tá, gente? Me dá dicas de vlog por enquanto, gente. Eu não tô trazendo vídeos de comprinha, como eu já falei, né? Eu perdi o meu poder de compra, né, gente? Por quê? Porque eu tô sem dinheiro. E quando a gente tá sem dinheiro, a gente perde o poder de compra. Mas, né, tem muita coisa pra me trazer pra esse canal. Muita coisa mesmo que está na minha mente, nos meus pensamentos. Saltudeiro não está no banco, nem na conta. Jesus não é a causa. Então, eu tenho que esperar, ter calma, ter paciente. Esperar no Senhor, tá, gente? Por que dessa fase eu não sei. Mas Deus sabe, né? Então, cada um que passa a sua fase difícil, infelizmente. Cada um sabe, a um do sapato aperta. Mas é assim mesmo, né, gente? Olha só. Eu sempre coloco, né, no vidrinho, como muitos meninos que acompanham aqui no canal. Coloco o alho e já venho descascando ele aí na melhor malemolência, como diz a história. Sai muito rápido a casquinha do alho, gente. Isso facilita bastante o meu dia a dia, tá, gente? Bastante mesmo. Porque eu não posso estar perdendo tempo descascando um alho, gente. Mas como eu tava falando que as coisas não estão fáceis, que não estão mesmo. Gente, mas eu agradeço muito a Deus porque eu não tô pagando aluguel. Porque antes eu pagava aluguel e eu sofria bastante. Quem é que paga aluguel? Comenta aí nos comentários. Porque tem muitas meninas que me seguem aqui por conta do apartamento que vem em casa da minha vida, né? Que eu quiser acompanhar a minha rotina aqui morando sozinha no AP, né? Mas tem muitas meninas também que me acompanham. Inclusive, um beijo pra Jéssica, maravilhosa, que me acompanha aqui há mais de dois anos, tá? Desde quando eu tinha a loja lá no bar. Tem outras meninas também. Um beijo, perdão, porque eu esqueci o nome, tá, gente? Mas, assim, muito obrigada pelo carinho de vocês. Então, muitas meninas sabem que eu pagava aluguel. Eu já joguei bastante pagando aluguel. Mas, infelizmente, graças a Deus. Deus me deu o meu apê. Eu sou muito grata ao Senhor. Eu já coloco aí as verduras, né, gente? É, eu coloco separado. A verdura maior e a verdura menor, né? A cebola, o pimentão. Ah, gente, deixa eu só falar uma coisa. Uma observação. Vocês colocam tomate no feijão de vocês. Porque eu não coloco. Ah, já tô com o ovo aí, tá, gente? Que eu vou também cozinhar esse ovo e vou comer. E eu gosto sempre, quando eu vou cozinhar o ovo, lavar ele mesmo e estar com detergente. Por conta, assim, né? Que a gente não sabe por onde esse ovo andou. Quer dizer, saber, sabendo. Mas, assim, vocês sabem o que eu quero dizer, né? Existe muitas barreiras, muita coisa. E agora, nesse meu termo também, já vou colocar arroz no fogo também, né, gente? Porque aí já vai cozinhando o feijão, cozinhando o arroz. Aquele ovo eu já cozinhei lá e vou comer com o feijão e o arroz, né? Ah, e também já vou lavar a roupa, tá, gente? Vou colocar a roupa na máquina porque já vai adiantando também. Tem gente que já começa pela cozinha, né, gente? Eu começo por onde me dá vontade, tá, gente? Até porque não existe uma regra pra você fazer as coisas no seu apartamento do jeito que você quer. Ou na sua casa, não sei, onde você mora. Mas, assim, tô mostrando pra vocês aí que a máquina tá suja e precisa de uma faxinha. Em breve eu vou fazer isso. Mas, assim, cada um faz do seu jeito. As pessoas são muito limitadas, tipo, assim, Ah, tem que ser tudo certinho, tudo igual a fulano ou a ciclano. Não, cada um tem a sua personalidade, né? E eu sou um pouco aleatória. Eu faço do meu jeito. Aí, como vocês viram, né? Acordei, tomei banho, tomei café e já fui logo aspirando o apartamento porque tava andando agonia, o chão sujo e as roupas já estão batendo. E vou colocar um rasinho na minha plantinha bichinha que ela fica aí só enfeitando. E agora também vou fazer o quê? Editar um pouquinho um vídeo que não é esse que eu tô gravando pra vocês. Vocês acreditam? É, sim, gente. Nesse meu termo, não deixo de estar trabalhando, né? Porque se eu tô gravando, eu tô trabalhando. Se eu tô editando, eu tô trabalhando, né, gente? Tudo é trabalho. E é isso, né, gente? E o bom da vida é isso. Já pensou se eu vivesse nessa casa sem fazer nada? Deus me livre, meu Deus. Eu acho que eu morreria. As pessoas não sabem, mas a minha vida é muito corrida. Muito corrida mesmo. Dentro da minha casa, no meu cantinho. Ah, e eu gosto de anotar as minhas coisas. Tudo que eu vou fazer no outro dia, eu já anoto, entendeu? Desse tipo, eu tenho uma ideia, aí eu pego, anoto, já deixo anotadazinha. Porque no outro dia eu já sei o que eu vou fazer. E todas as tarefas que preciso fazer no outro dia também, eu já deixo tudo anotadozinho. Já tô aí no meu canal do YouTube. Só que assim, gente, não vai dar pra mim terminar isso aí. Eu vou ter que voltar depois pra editar esse restante do vídeo. Vou olhar aqui o feijão. E já vou colocar também as verduras nele, tá? Porque primeiro, né, eu cozinho um pouco e depois acrescento as verduras. Porque o feijão é um pouco duro, né? Aí vou colocando aí os temperos, a páprica, pimenta de cheiro e tempero, né, gente? Pra ficar aquele sabor bem maravilhoso, tá, gente? Eu amo o feijãozinho bem temperado. Aí nesse dia, no primeiro dia do feijão, eu amo. Mas no outro dia eu já não gosto, infelizmente. Já escorriu o arroz. E eu sempre gosto de me deitar um pouquinho com os meus pets, tá, gente? Gente, assim que eu tenho tempo, eu me deito um pouquinho com eles. Brinco com eles. Porque isso me acalma, me deixa bastante tranquila, gente. O pet, ele é uma coisa maravilhosa. Que acho que todo ser humano deveria ter, tá? Porque ele transmite muito amor. Amor verdadeiro, sem te cobrar nada. É um amor genuíno, tá, gente? Então, eu amo isso. Me relaxa, me deixa tranquila. Pra enfrentar as tarefas do meu dia a dia, tá, gente? E aí eles estão. Agora eu já vou aí no meu close. Já me levantei, como vocês viram, né? E sempre organizando a casa. Gente, não é porque eu moro sozinha que eu não tenho serviço pra fazer. Eu tenho e muito, tá, gente? Porque quem gosta de casa arrumada, das coisas organizadas, sou eu, tá? Então, eu tenho que arrumar. Eu gosto de manter minhas coisas todas em ordem, tá? E uma pausa também que eu gosto de dar. Pra assistir um pouco de jornal. Até porque a gente deve ficar sempre informado do que está acontecendo no mundo, né, gente? Então, esse momento aí, enquanto a comida cozinha, a roupa lava, eu estou aí relaxando. Brinquei com os meus pets. E tô relaxando, assistindo o jornal. Até porque tô esperando a roupa terminar de lavar pra me estender. Entendeu? Ó, já terminou. Gente, não... Nesse ferrugem aí em cima daquela geladeira, tá, gente? Infelizmente, essa geladeira minha faz, o quê? Uns 12 anos, tá? Eu acho que é mais de 12 anos. Então, ó. Como vocês viram, eu já estendi as roupas. Agora é hora do almoço. E já coloco o almoçozinho dos meus pets, tá, gente? Eles fazem parte da minha vida. Então, eles participam também dos meus vlogs. Um integrante chegou agora há pouco, né? E, claro, tem que lavar as mãos, né? E agora eu vou colocar o meu almoço, a hora mais esperada do dia. Que é o almoço, tá, gente? Nesse momento aí, eu já tô morrendo de fome, pelo amor de Deus. E olha a cor desse feijão, gente. Eu acho tão bonito quando o feijão fica assim, nessa cor. E olha que eu não coloquei tanta páprica. Mas é a abóbora, né? Que dá também essa cor linda e maravilhosa, tá? Esse feijãozinho aí, gente, com arrozinho, pra mim tá ótimo. Nem precisa de carne, nem galinha, essas coisas assim, tá? E só o ovozinho pra complementar. E pronto, e muitas vezes, nem o ovo eu coloco. Então, eu vou degustar agora. E daqui a pouco, eu vou arrumar a cozinha, ó. Como vocês viram, eu já degustei. Agora já é hora de arrumar a cozinha. Até porque, gente, pra mim trabalhar e deixar a minha cozinha suja, não dá, tá? Até porque minha mente não fica em paz, entendeu? E outra coisa também, gente, quando eu terminar de trabalhar, fazer meus trabalhos lá no computador, tudo certinho. Depois ter que voltar e arrumar a cozinha. Ah, gente, ninguém merece dar um cansaço tão grande. Porque depois que eu termino, eu fico bastante cansada. Bastante mesmo. Até porque, quem me acompanha aqui, sabe que eu tenho fibromialgia. Então, os meus movimentos são friamente calculados. Como dizia o Chapolin Colorado, né? Isso, gente. Então, tudo que eu faço, eu canso bastante. Então, eu tenho que estar sempre, o tempo todo, descansando. Aí, depois vou e faço tal coisa. E é assim o meu dia a dia, tá, gente? Viver com fibromialgia não é fácil. Ah, tá. Se você não sabe o que é fibromialgia, talvez você tenha um parente, alguém que vive sempre reclamando de dor. Isso e aquilo outro. E você acha que a pessoa é manhosa, é preguiçosa. Porque, às vezes, você olha pela aparência, tá, gente? E a aparência, ela engana muito. Às vezes, você olha assim pra gente e acha que está tudo bem. Mas, cada um sabe aonde o seu sapato aperta, as dores que sente, né? Então, é isso. Agora, eu vou lavar esse fato. Ah, gente, eu estava mostrando ali pra vocês que eu coloco sempre o lixinho em uma vasilhinha, tá? Eu não gosto de lixeiro em cima da pia. Então, todo o lixo do dia, assim, que eu arrumo a cozinha, eu pego e coloco na vasilhinha. Depois, jogo lá no lixo, lá atrás, entendeu? Pra depois ir pra os termos finais, né? Porque eu não gosto, não, de deixar lixinho na pia. Até porque, sei lá, eu acho que não me agrada, entendeu? E pra que ocupar o espaço com o lixo em cima da pia? A pia já é pequena, mas você deixar um baldão lá de lixo, eu acho muito estranho. Aí, cada um com o seu cada um, né, gente? Cada um tem o seu jeito. Ah, gente, tô editando esse vídeo aqui e amando assistir, tá, gente? Porque, assim, né? O meu objetivo é melhorar cada dia mais e mais pra vocês. Trazer conteúdos bem legais aqui pra vocês, tá? E melhorar bastante nas edições. Eu amo assistir vlog. Eu não sei se vocês também amam, né? Com certeza sim, né? Se estão aqui nesse canal, é porque amam vlog também, tá, gente? Não tem coisa melhor de um vlog bem editado, tá? E já vou pedindo desculpa a vocês se tá saindo alguns barulhos de moto. Porque tô editando aqui no meu quarto. Mas não tem como evitar, tá, gente? Esses apartamentos, qualquer barulho, todo mundo escuta. Já tô enxugando aí a louça. Algumas partes, essas coisas que tá muito avulso, eu já guardei, já enxuguei e guardei. Ó, o lixinho é onde eu coloco, tá vendo? Ao final do dia, eu vou e levo esse lixo e jogo lá no contênio, no local do lixo. Então, meninas, como vocês viram, né? Tá tudo limpinho, ó. Tudo organizado. Agora eu vou passar a tarde toda editando vlogs, tá? Pra vocês. Ó, aqui tá meio claro demais porque o sol tá bem quente, tá? Mas tá tudo limpinho, graças a Deus, ó. Tudo organizado por aqui. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou passar a tarde toda no computador aqui, ó. Editando, que eu comecei naquela hora. Só que tinha ainda muita coisa pra fazer. Tinha roupa pra lavar, poço, né? Pra terminar também, pra concluir e tudo. Então, por isso que eu não... Assim, né? Não terminei o vlog que eu tô editando, né? Que vai sair antes desse daqui. Ah, e deixa eu falar uma coisa pra vocês. Gente, a maioria dos vlogs agora aqui no canal vai ser bastante narrado, tá? Mais narrado do que musiquinhas, tá bom? Vai ter musiquinha também? Vai sim, tá? Mas é uma exigência do próprio youtuber. Exige que eu narre mais os meus vlogs, entendeu? Menos música e mais narração aqui pra vocês. E eu até gosto. O problema aqui é a zoada. E por que também quando eu tô gravando eu fico só mostrando os tapes e tudo? Porque como vocês sabem, né? Aqui onde eu moro é um bairro meio periferia, né? Então, quase ninguém trabalha. O pessoal vive o tempo todo em casa, entendeu? Então, é muito barulho de som, de criança, de cachorro latindo, tudo. Aí tudo isso implica no vídeo. Se vocês escutarem no fundo, tem barulho. E eu ainda não tô super boa, não. Ainda não tô tão boa do caroço. Ainda tá aqui, dá pra ver, né, gente? Tô suada. Me perdoem aí, tá? Então, eu passo a maioria do meu tempo. Se vocês escutarem, tem alguém batendo, entendeu? Eu passo a maioria do meu tempo aqui no meu quarto, tá? Porque é onde eu mais faço as edições, as coisas tudinho pra vocês. Então, vai ter muito vlog narrado aqui pra vocês, tá linda? Outra coisa também, né, gente? Vlog no canal um dia sim, outro não, tá bom? Ah, o vlog continua, tá? Agora vou editar aqui um monte de coisa, mas ainda continuo com vocês. Não sai do vlog. E pra quem tá chegando agora no canal, tá? Eu gravo minha rotina aqui morando sozinha, no apartamento, minha casa, minha vida. Então, quase todos os dias estou aqui com vocês, tá? Então, é isso, gente. Agora eu vou... Primeiro eu vou descansar um pouquinho. Aí depois eu vou concluir. E tem...